Não há uma figura de intimação, ela não é obrigada, a lei é clara, caso ela ouve a aprovação pela comissão do seu depoimento e ela não é obrigada a vir, caso ela não venha, ela poderá designar o seu advogado para falar em seu nome, a lei é expressa nesse sentido. Prazos legais sinalizam grosso modo, grosso modo, reitero com todas as cautelas, que se como lembrou o presidente Raimundo Lira, no dia 9 de agosto, houver como a previsão ou a votação do parecer da pronúncia e o parecer for aprovado pela pronúncia nessa hipótese em plenário, nós vamos ter um prazo estimado que o julgamento seria 24, 25, 26 de agosto a critério do presidente Lewandowski, ele que decidirá a data.